A gente teve o churrasco dos nerds ontem, o que não é desculpa. Eu, particularmente, tive um pneu furado a caminho de casa, então eu quase não chego aqui em tempo. Mas, já... E temos ainda... O mais importante é... Nós temos duas visitas importantes ao evento, que são a do Ministro do Trabalho, que já está aqui na PUC, já está no TecnopUC. Eu vou, daqui a pouco, ter que me deslocar para lá para acompanhá-lo, uma visitação ao FISL. E o Ministro vai também fazer a abertura de um painel às 11 horas. Então, isso quebrou a nossa reunião exatamente ao meio. Mas eu queria fazer uma proposta de encaminhamento da seguinte forma. Estamos aqui, a coordenação executiva, eu, o Felipe, que é o adjunto, e o Ricardo, que é o financeiro. Na verdade, é só pro forma, a gente está sempre compartilhando junto as discussões e os encaminhamentos. Temos uma outra visita também, que é de um candidato a prefeito da cidade de Porto Alegre, que vem visitar, e que a gente, por uma necessidade, inclusive da ESL, precisa fazer, acompanhar também, por uma questão que, caso esse candidato venha a ser prefeito, é importante a gente ter um diálogo para justamente estruturar o próximo FISL. Então, nós vamos nos dividir. Eu vou acompanhar o ministro, o Ricardo vai acompanhar o Raul Ponte, que é o candidato que vem hoje. Ontem já teve uma candidata, hoje está vindo outro. Isso é normal, acontece, e a gente sempre dá atenção, porque é uma questão que nos ajuda a avançar nas lutas, buscar recursos, principalmente. Então, nós temos uma pauta, que era uma pauta pensada para uma assembleia. Em função das inúmeras dificuldades que nós tivemos para a organização desse evento, desse FISL, a gente teve que fazer das tripas coração e tentar buscar recursos em tudo quanto é canto. acabamos não nos dando conta, e perdemos o prazo, inclusive, vou ser bem franco aqui, perdemos o prazo para encaminhar uma demanda de assembleia mesmo, que tem que ter dez dias úteis antes, e a gente se passou. O que não tira o valor dessa reunião. Ou seja, nós estamos propondo que a gente possa conversar, trocar ideias e ouvir vocês sobre alguns aspectos que são importantes, da ESL, e, a partir da coleta dessas informações, a partir da coleta dessas informações, a gente possa, depois, organizar a assembleia que tem em outubro, que é uma assembleia geral ordinária, que é uma assembleia que deve indicar a nova coordenação ou a continuidade dessa coordenação, conforme a vontade de vocês. O pessoal está me chamando, eu vou pedir para o Felipe assumir aqui com a Cristina. A Cristina é a nossa secretária executiva, ela tem domínio de todas as informações da ESL e do FIS também. O Júnior também auxilia a Cristina e também tem o conhecimento de tudo. Vocês já todos devem ter falado com um ou com o outro em algum momento. Vou passar para o Felipe e vou deixar com o Ricardo, inicialmente. Não, para o Ricardo dar uma palavrinha aqui, eu acho que é importante, porque nós vamos ter que sair. Então, o Ricardo inicia, depois o Felipe segura o rojão aqui. Obrigado. Bom, eu não gostei de ser chamado de rojão, mas tudo bem. Vocês acham que precisa de microfone? Acho que nós estamos... Ele lá diz que sim, porque senão não vai sair na... Estão assistindo online. Então, vamos lá. Nós, dando um segmento ali que o Sadi nos falou, e vocês como associados sabem bastante bem, que este FISL, em especial, foi basicamente o FISL da resistência, foi o FISL das comunidades, o FISL do ativismo e o FISL daqueles que acreditam no movimento software livre e que estiveram dispostos a contribuir fortemente para que o FISL acontecesse. Há pouco mais de 30 dias de iniciar o evento, nós estávamos numa situação extremamente crítica em relação a apoios que permitissem a realização do FISL. Centramos aí, nesses últimos 30 dias, um esforço militante do qual praticamente os associados foram extremamente importantes, com campanhas diferenciadas de doação, de busca de apoios em pequenas empresas e uma série de coisas. Bom, felizmente, hoje estamos aí no quarto dia do FISL, felizmente, toda essa movimentação, ela surtiu resultado. A gente apostou que ela iria acontecer e, mais uma vez, as comunidades deram a demonstração do quanto nós, como comunidade, somos fortes e temos a capacidade de fazer essas coisas acontecerem. O FISL está aí, aconteceu, do tamanho e com a participação de algumas milhares de pessoas, a gente não tem os números finais ainda, a gente vai buscar isso depois e divulgar no fechamento final, mas a gente espera que tenha realizado mais um bom FISL, mais um significativo FISL. E, para isso, a contribuição de cada um de vocês foi realmente fundamental. Coisas que nós não fazíamos antes, que é a questão de doação, campanha de buscar verbos e tal, a gente não fazia porque basicamente não precisava. nós tínhamos um apoio financeiro bastante bem distribuído, em termos de, basicamente, era... a gente sempre buscou um terço governo, um terço empresas de software livre e um terço em termos de inscrição. Bom, neste ano, particularmente, um dos terços foi embora. Então, no governo federal, nós tivemos um apoio bastante reduzido, basicamente, de governo federal, se vocês olharem por aí, a gente tem o Banco do Brasil, que, no esforço de um associado nosso, um militante foi lá e incomodou até que a gente conseguisse o apoio do Banco do Brasil. Então, temos o Banco do Brasil e temos a Telebrás. Mas aqueles apoiadores tradicionais, como o SERPRO, a Dataprev, o Datasus, o Ministério de Ciência e Tecnologia, o Ministério de Planejamento, o Ministério da Cultura, bom, esses não tiveram a condição de comparecer por razões variadas aí, de troca de governo, etc. No governo estadual, o governo estadual do Rio Grande do Sul, é um governo que, a partir da implantação da gestão atual, focou na crise. Então, a conversa é sempre relativamente à crise. E, por essa razão, evidentemente, não tem a condição de apoiar eventos como o nosso. Então, apoiadores tradicionais, mesmo assim, a gente, num trabalho legal aí, nós nos inscrevemos, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul tem um programa de incentivo a eventos, nós nos inscrevemos e passamos daquela fase documental tal, e depois ainda conseguimos garantir um pequeno recurso, um recurso importante do Banco do Estado. E, fundamentalmente, as empresas nos deram o reforço necessário depois, então, está ali, Suzy, Red Hat, Ação Informática, a OW2, a ThoughtWorks e mais outras que eu não estou citando, a Kinghost e tal. Essa turma garantiu o restante do FIAS, principalmente com um negócio que foi fantástico, a questão das doações. E, cara, tem um negócio ali que aconteceu, a alma do FIS, a gente tem duas almas, que são, primeiro, o palco das comunidades, o espaço de comunidades, e o segundo são os palestrantes. Esses dois, foi um negócio, assim, comovente de ver os palestrantes chegando aqui, e diz, ah, eu vim aqui dar uma palestra, o cara veio e ainda faz a sua doação para que o FIS aconteça. com isso, felizmente, a gente está conseguindo chegar ao final do FIS, estava dando uma olhadinha nos números e nas surpresas de última hora ainda, a gente conseguiu chegar ao FIS equilibrado, ou seja, nós não vamos morrer amanhã, nós temos garantido aí a sobrevivência da SL por mais algum tempo. Oi? Não, nós não fizemos as contas no final, porque tem um monte de coisas, assim, primeiro, nós só estamos trabalhando com números do tipo, assim, valores que nós vamos receber e valores que nós vamos pagar, porque tem um monte de valor que nós, como é que é, alguns vão ser recebidos daqui a 30 dias, outros daqui a 60, outros daqui a 90, outros daqui a 120, e assim por diante. E a mesma coisa a gente vai fazer com os fornecedores, aqueles que fizeram aqui. Temos que pagar a universidade, a PUC, o centro de eventos, todo o pessoal que faz o trabalho. Na nossa avaliação, a avaliação que fiz agora de manhã, nós estamos equilibrados. Então, isso é um alívio para todos nós, e muito grande. Como eu faço, como é que é, eu tenho o título de coordenador financeiro, então, a responsabilidade por isso é minha, apesar de que a gente trabalha de uma forma bastante integrada, o Felipe também trabalha com isso, o Sadie é a mesma coisa, e o pessoal da SL, a Cristina e o Júnior, da mesma forma. Então, a gente conseguiu, eu acho que essa é a boa notícia que nós temos, foi que nós conseguimos. Bom, mas aí a gente vai agora para uma discussão sobre o FISL que nós fizemos, e sobre que tipo de FISL, que tipo de ações a gente quer, a partir do dia de hoje, a partir de amanhã, que já começa a preparação do FISL 18, que é o FISL que o Sadie, na abertura lá, chamou de o FISL da nossa maioridade. Então, vamos completar 18 anos. A criancinha, a criancinha está grande, e a partir do ano que vem, ela se torna adulta. E isso, claro, com responsabilidades e coisas bastante maiores para ser feitas. Eu acho que esse é o primeiro panorama que eu gostaria de dar para vocês. Então, vou perguntar aqui, eu estou vendo alguns aqui, quem é a primeira vez que participa de uma reunião da ESL? Cara, muito bem-vindos. Vocês são os novos corajosos aí, novos lutadores, que vieram se integrar a nós na ESL. Tchê, uma coisa importante, em termos de ESL, aqueles que perceberam legal, os que não perceberam ainda, vamos dizer. A gente tem um lema aqui, do tipo assim, olha, quem inventa, aguenta. Dar ideias é uma coisa fantástica. eu acho que devia, eu acho que devia, eu acho que devia fazer assim, assim, eu acho que a inscrição lá, não devia ser ali em cima da escada, devia ser embaixo. Bom, cara, se tu acha isso, então, viabiliza esse negócio. Executa, lá, viabiliza, monta um plano, e cria as parcerias necessárias para isso. Eu acho que os palestrantes deviam vir de trem, e não de ônibus. Tá bom, cara, então, implanta um sistema de trem no Brasil, que os palestrantes vão começar a vir de trem. Então, esse é o tipo de questão militante que a gente trata bastante na ESL. E assim, tem espaço para isso. Então, vocês que são os que participam pela primeira vez da reunião da ESL, tem espaço, muito espaço para vocês participarem e para atuarem, darem ideias, executarem, trabalharem junto conosco, porque a nossa construção, ela é cooperada. Claro que tem uma coordenação executiva que, bicho, na hora de tomar determinadas decisões, assim, cara, é agora, tem que fazer. Se pinta uma coisa, agora mesmo, nós não temos controle nenhum. Bom, o ministro veio visitar o FISG. Não tem a menor dúvida que a ESL vai ter que estar lá para receber o ministro, exatamente para criar as relações com o ministério e buscar as medidas, programas e coisas assim que possam ser feitas para o futuro. Nosso negócio sempre é pensar no futuro, com o objetivo de dominar o mundo. essa é a nossa questão de levar o software livre para todo mundo e dominá-lo. E essa agenda do Ministério do Trabalho é interessante. Tem um participante, um participante do FISG, ele já veio, faz três edições que vêm aqui, ele agora passou a ser diretor do departamento que trata da questão da juventude no Ministério do Trabalho. Bueno, camarada, participante do FISG há três vezes, foi lá e montou um projeto e disse para o ministro, você tem que participar de um painel para fazer alguma coisa diferente no FISG. E é um painel que vai acontecer hoje, às 11 horas. O objetivo dele é construir um programa, uma política de participação do jovem aprendiz, a partir de ideias e construções aqui do FISG. O Igino, ele está se pautando ali naquilo que aconteceu, e boa parte de nós aqui participamos, que é o marco civil da internet, que começou aqui, no FISG, e, claro, levou alguns anos até se tornar uma lei, mas foram discussões realizadas aqui no FISG que permitiram que a gente tivesse uma legislação extremamente avançada na internet. Bueno, quem sabe, em pouco tempo, ou em muito tempo, a gente passe a ter uma legislação, um conjunto de programas, um conjunto de políticas que preserve, incentive e faça com que a inserção do jovem no mercado de trabalho aconteça através da tecnologia da informação, que são, evidentemente, ocupações consideradas mais nobres, mais limpas e com probabilidade de dar uma maior satisfação e, principalmente, construir mais coisas para a sociedade. Então, que o jovem aprendiz não fique apenas com aqueles trabalhos laborais do tipo de profissões que sejam realmente só executoras de coisas, mas não, que sejam profissionais de TI, nós somos da área de TI, a gente sabe o quanto a gente consegue construir sistemas, aplicativos e outras coisas. Então, o camarada está aí, nós vamos fazer essa discussão, até todos aqueles que tiverem a oportunidade, é importante estarem lá para darem as suas ideias, darem a sua participação e ajudar a construir esse negócio. A oportunidade de construção está dada, então cabe a nós aproveitá-la. Então, a nossa reunião aqui ficou um pouco prejudicada por conta disso, por conta desses fatores externos que vêm aqui e nos chamam, por isso o Sadi deu a saída. Daqui a pouco vem aí a segunda informada, vem a visita de mais um candidato a prefeito. É um negócio interessante, porque ontem mesmo saiu uma pesquisa sobre as eleições de Porto Alegre e, bom, a candidata que aparece atualmente na primeira colocação veio visitar o FIS de ontem. O candidato que aparece na segunda colocação vai vir visitar o FIS de hoje. Ótimo. Significa que tem administradores públicos ou candidatos a administradores públicos que estão interessados no tema das tecnologias livres. Então, nós temos que aproveitar essas oportunidades aí e ver de que forma a gente consegue inserir as tecnologias livres dentro dos programas de governo e, principalmente, dentro da administração pública, efetivamente. Bueno. Eu ia passar a palavra para vocês, mas aí a paz já foi. Eu tenho muito medo dos candidatos, gente. Tenho mesmo. Eu acho que, efetivamente, eles podem dizer o que quiser, é tudo da boca para fora. Eles querem os nossos votos. Eu acho que o FIS tem que ficar fora de partido político. Ficar dentro, ficar com algum partido político só pode nos fazer mal. Porque lembrem sempre que o FIS está em Porto Alegre, a gente o faz em Porto Alegre, mas o Brasil é muito grande e os partidos políticos nos outros estados não têm o mesmo poder, do mesmo jeito, com a mesma força. Eu acho que a gente pode entrar em briga que é absolutamente desnecessária se a gente apoiar partidos políticos. E vai ter gente que não vai poder, de jeito nenhum, entrar na mesma briga, porque, no seu Estado, as condições são extremamente diferentes. Então, eu acho que tem que pensar muito bem em como uma coisa é a gente ser gentil e receber o cara. Outra coisa muito diferente é apoiar o cara. Não sei quem me deu. Pois é, a Fátima nos chamou a uma questão interessante sobre isso. Os candidatos que aqui estão visitando, a candidata que vem nos visitar ontem, o candidato que vem nos visitar daqui a pouco, foram eles que quiseram vir. Nós não convidamos nenhum candidato. O FIS não convida, até porque o FIS, o Software Livre, o nosso partido é o Software Livre. Nós não estamos filiados, não damos apoio formal a nenhum partido. Pessoalmente, se nós fizermos levantamento nesta sala aqui, como nós temos 30 e poucos partidos políticos, provavelmente a gente consiga chegar aí, perto da metade deles, alguns de nós devem apoiar esses partidos, ou gostar desses partidos, ou votar nesses partidos. Então, o nosso partido é o Software Livre. Essa é a principal missão. O que nós queremos é que os, e ficamos felizes quando candidatos, se interessam pelo tema, porque isso significa que nós vamos conseguir inserir o Software Livre na possível administração desses candidatos. Bom dia, meu nome é Akira, eu sou de Goiás. E gostaria de perguntar se eu posso fazer uma proposta de encaminhamento para o item 3 da pauta. Proposta de alterações estatutárias. Só um pouquinho. Júnior, pode colocar o item 3 da pauta ali, por favor. Mas enquanto ele vai colocando, diga... Então, Akira, Marcelo Akira, de Goiânia. Eu sou professor de Goiânia, e atuo com o Fórum Goiânia de Software Livre há vários anos. Meu primeiro Fís, ele foi em Fís-lice 5, já fazem 12 anos. E passou-se muito tempo. Eu participei ativamente do PSL Goiás, e do ativismo em Goiás. E eu acredito que a Série pode melhorar a sua relação com a comunidade. Eu acho que nesse ano melhorou. Na minha percepção é que melhorou. Mas pode melhorar ainda mais. E isso passa por uma alteração estatutária. Então, por isso que eu vejo que o item... Na verdade, na convocação, eu recebi 5 itens. Então, aqui tem a prestação de contas. Primeiro item, inclusão de novos associados. Não sei se foi proclamação, inclusão, tem novos associados aqui. Segundo o estatuto, a inclusão é feita pela Assembleia. Então, tem vários aspectos que podem ser melhorados no estatuto para melhor relacionamento com a comunidade, relacionamento com novos associados. Então, eu tenho conversado muito com o Dave, conversei muito com o Pastore. Nós conversamos bastante lá em Brasília, na reunião que teve com o PSL-DF e o ESL, no passado. E eu acho que a gente tem que avançar nesse sentido. O ESL tem que avançar. Está com o estatuto, com um contexto de 17 anos atrás. Acho que o contexto mudou. Então, a gente tem que procurar recontextualizar. Então, a minha proposta de caminhamento é que a gente possa fazer uma comissão, para aqueles que quiserem participar da comissão, para revisar o estatuto. E aí trazemos uma proposta para uma Assembleia para poder fechar essa mudança estatutária. Essa mudança estatutária exige dois terços dos seus associados. Então, eu queria já pedir no encaminhamento já a lista de associados, para que a gente pudesse ter uma ideia de qual seria o número necessário para colher assinaturas, para poder fazer uma mudança de forma formal. Então, o encaminhamento é fazer essa comissão, e essa comissão faria essa proposta, que seria deliberada em Assembleia. É difícil fazer uma... Outro aspecto também é que eu sou de Goiás e não tenho condições de estar presencialmente em todas as Assembleias. E uma das alterações estatutárias seria permitir essas votações eletrônicas, transmissão online, para que o ESL se tornasse, de fato, uma associação nacional. Então, isso aqui é um dos mecanismos que a gente tem que alterar no estatuto, vários aspectos que a gente pode melhorar. Então, outra proposta também é que nessa Assembleia se liberasse o voto online, online, o voto online conectado, de forma que a gente pudesse alcançar número. Outro aspecto também é que a gente pudesse fazer uma sessão aberta. A gente pudesse abrir uma sessão e colher a assinatura enquanto a sessão está aberta. Então, você abre a sessão e colhe o voto de quem é a favor ou não da nova alteração estatutária. E aí você consegue os dois terços. Porque dois terços presenciais é inviável. Mas dois terços, quando uma sessão se abre, abre-se em determinada data e já previsto 30 dias depois se fechar, você consegue em 30 dias arrumar a assinatura dos dois terços para fazer a alteração estatutária. Então, essa é uma proposta de caminhamento, é um pouco longa a proposta que eu falei, são vários pontos, mas eu gostaria de discutir e aprovar e restrenhar o encaminhamento. Acho que é bastante relevante, Marcelo. E o que acho que a gente pode fazer aqui, hoje a gente tem ferramenta para permitir que a gente escreva essas alterações online, já começar, porque senão fica reduzido. Então, a gente tem aí até outubro, que é a próxima assembleia em outubro, a gente pode estar fazendo todas as propostas. Nessa assembleia ainda vai estar vigente a nossa forma atual. para outra, que será no máximo outubro do próximo ano, e geralmente tem uma no FISL também, então, talvez no FISL, já deve entrar em vigor as novas alterações que forem propostas e aceitas. Então, acho que a primeira coisa é a gente abrir uma ferramenta de sugestão, alteração, proposta, e ir trabalhando nesse período que a gente tem. aí, se a gente tiver como propor tudo até outubro, em outubro já entrar em votação. Outubro não, teria que ser setembro, porque 30 dias antes se encerra as alterações de ata e coisas assim para a assembleia. Eu não sei se é razo. Acho que a gente pode encaminhar isso aí. Existe uma proposta de agenda, então, existe, eu acho que quanto mais associados, melhor. Eu acho que a mudança estatutária de um ano, em um ano, fazer uma mudança estatutária, eu acho razoável você ter uma grande mobilização para se discutir de forma bem firme e bem pensada. só não pode deixar para fazer na última hora. Na verdade, o ideal é que tenhamos alguns checkpoints, algumas divulgações também, um trabalho de divulgação da comissão, de forma que seja amplamente discutido essa alteração estatutária. Então, eu vejo que grande parte dos encaminhamentos, qual ferramenta vai se utilizar, como fazer essa discussão, acho que grande parte vai ser pela comissão. a comissão que vai definir a operação de como tem um objetivo básico que é o seguinte, quanto mais participantes, quanto mais associados, melhor. Então, esse aqui é um dos princípios básicos da comissão, que seja feita realmente uma discussão bem ampla. Então, a questão, eu disse da Assembleia do ano que vem, que seja feita no FIS de 18, a alteração estatutária definitiva, que eu acho que pode ser razoável fazer no FIS de 18. Então, uma proposta de encaminhamento interessante. Desculpa, eu estou monopolisando a palavra, se alguém puder passar. O Danilo está inscrito aqui. Meu nome é Danilo, eu vou seguir mais ou menos a mesma proposta do Marcelo, conheço ele também por, mas só por e-mail, e também estou no FIS já desde o primeiro, três, nem tinha o cinco, 2002, 2001, e agora vou tentar participar mais efetivamente. Acho que dentro dessa proposta estatutária que ele falou, acho que dessas mudanças de uma agenda, algumas já poderiam ser encaminhadas até para o próximo evento. por exemplo, nós não estamos mais só trabalhando com software livre. Nós temos agora também a questão do hardware livre, ou até mesmo da robótica. e eu estou falando em nome de alguns colegas que pediram para poder que seja incluído também o hardware livre, junto com a robótica livre, para agregar mais associados e fazer mais uma indexação de anuidade e por aí vai. Então, não sei se isso entraria como proposta já de agora, de encaminhamento, já aparecendo dentro do estatuto, dentro da agenda e dentro do estatuto já para o próximo, alguma coisa desse tipo. Danilo, o seguinte, a ASL já tem preocupação com hardware livre, com energia livre, na realidade, desde algum tempo, bastante tempo, a gente vem trabalhando a ideia do conhecimento livre. Então, conhecimento livre é que, por isso, ações como sementes livres, que não tem a princípio nada a ver com o software, mas está dentro do conhecimento livre, que é uma bandeira também que a gente leva. Acho importante a gente estar incluindo no estatuto se a maior parte dos associados concordarem. só que uma alteração estatutária, a gente precisa desse tempo até uma assembleia, então, acho que a proposta entra, no mínimo, tem que ser feito, o prazo mínimo seria outubro, então, antes a gente não consegue fazer a alteração estatutária, e o Marcelo aqui está propondo que a gente leve um ano para fazer essa reestruturação toda, para ter um tempo maior, para ter mais gente participando. então, acho que a gente pode colocar, pode lançar para a próxima assembleia já em outubro, agora, se quiser dimensionar isso de forma melhor, de repente, até colocar junto na alteração do próximo ano, porque, na prática, a prática da associação já é apoiar o hardware livre, já é apoiar todos esses movimentos de liberdade. No estatuto não está, porque o nosso estatuto é lá da fundação e ainda não entraram, é a proposta que está se fazendo agora de alteração. E uma outra coisa que eu queria, não sei se vai entrar, abrir mais uma pauta ali, foi uma discussão que não me agradou muito, eu fiquei sabendo até pelos corredores, com relação aos professores, até eu me enquadro enquanto educador de uma instituição federal, e a forma que foi tratado nós, enquanto educadores, não vou falar nem em professores, vou seguir uma linha de Paulo Freire, não ficou muito boa. Eu queria trazer isso para a pauta, até para porque, como é que nós vamos tratar, então, já que foi discutido, que os educadores pagam, não pagam, na hora de entrar, e nós fazemos o papel de uma grande alavanca, de alavancar o próprio conhecimento, se esses meninos estão aqui hoje, é porque os professores se trouxeram. Então, tem que tomar certos cuidados até a forma que se falar, porque acabam machucando na questão de ego e na vaidade, mas tem questões não só políticas, como só as culturais. Então, acho que tem que haver um respeito muito grande com relação aos professores ou educadores. Então, eu acho que era importante falar, já que vão decidir que daqui para frente os professores não vão pagar, ou com a amostra de carteirinha, que seja a pauta, desde que o grupo aceite. Daqui para frente. O Zé está inscrito? Bom dia a todos. Apenas dois convidados a essa questão do estatuto. Nós temos agora em outubro a nova eleição para a nova diretoria da SL, que são duas questões que a gente... E a outra questão é a mudança estatutária. Eu creio que... Eu acho que dois meses para fazer uma mudança... Claro, não é dois meses, mas no decorrer do ano nós temos que para essa eleição. A minha proposta é que se monte, como o colega falou, nós montávamos uma comissão para análise desse estatuto, mas nós temos que ver como é que nós vamos conduzir a questão da eleição da nova coordenação da SL ou reconduzir essa coordenação que está. Porque nós também precisamos de um número de votantes e chapas também para concorrer à própria eleição da SL. Então, isso é um aspecto que a gente tem que pensar também. A questão estatutária é importante porque como diversificou muito a atuação do software... a entrada do software livre em várias áreas, inclusive a educação, tem agora a robótica, tem automação bancária, enfim, tem uma série de gestão hospitalar, então tem uma série de atividades que estão utilizando o software livre no país e no mundo até, e bastante coisa. E acho que isso também é uma preocupação. É claro que eu acho que o estatuto tem que ser o mais genérico possível, isso é óbvio, mas nós temos que pensar em elaborar um estatuto que permita que não que a gente altere a cada um no estatuto, mas que esse estatuto nos serviu até agora. Tem muitas coisas que são de maneira genérica e eu acho que é o suficiente para nós, mas sim, tem que incluir outros itens, retirar algumas coisas, enfim, então tem que fazer todo um trabalho em cima disso. A minha proposta é nós termos datas fixadas, olha, do período tal ao período tal, nós vamos elaborar tal trabalho. E as pessoas, mediante essa comissão, que vai manter permanentemente contato com os associados, acho que isso é fundamental, porque não adianta, nós temos ferramentas, mas a gente não, enfim, não descorre um tempo para sentar, ler e avaliar. então acho que nós temos que ter uma comissão que puxe o barco dessa questão da mudança estatutária, que ao meu ver não teria a princípio uma conexão direta com a coordenação da ESL, a coordenação da ESL coordenaria os trabalhos, mas a mudança estatutária teria que ser uma tarefa de todos nós, ou daquelas pessoas que a gente não pode forçar ninguém a fazer nada, mas seria isso. Foi comentada a questão da educação, eu só queria salientar que a educação ela teve nesse fórum 22 palestras, 22 a 25 palestras mais ou menos, além das atividades na robótica, enfim. Nós, esse ano, não tivemos a sala Paulo Freire por uma questão financeira, não tínhamos recurso para montar uma sala Paulo Freire. Uma sala, a sala do formato que tinha, ontem eu estava comentando uma reunião com os professores, que eu também sou professor, pessoal do GT Educação, a sala Paulo Freire daquele formato com 60 lugares custa 80 mil reais. E um ano que nós estamos há um mês e meio, mais ou menos, ou quase dois meses, na perspectiva de não realização do evento, 80 mil reais seria muito, é muito custo e nós não tínhamos investidores. Aliás, como às vezes a gente não tem investimento na educação, nós também não, não teve nenhuma empresa, nenhum órgão de governo que quis investir na sala Paulo Freire. Mas nós temos a sala Paulo Freire num formato diferente, mas temos. É isso que eu ia comentar, nós temos uma sala que é 41C, que atendeu as palestras de educação, é uma sala compartilhada, mas atende todas as palestras de educação. Então, não foi uma coisa assim que, ah, nós tiramos a sala do Paulo Freire por sabotagem à educação, não. É uma questão estrutural, é uma questão financeira que nós não podíamos fazer. de educação de educação. é basicamente isso que eu queria comentar. Nós, este ano, também, só para fazer um merchan aqui, nós tivemos, da mesma forma do ano passado, nós tivemos a questão do GTE acessibilidade, que é outro tema que tem que entrar na questão do software livre. Nós temos carência em, eu me atrevo a dizer que nós temos carência em desenvolvimento de software, nós temos software, mas não temos continuidade de desenvolvimento, não temos comunidades muito grandes para desenvolver software de acessibilidade. Por que eu falo isso? Porque ano passado e este ano nós fizemos um esforço, nós deixamos de ter salas de tradução simultânea para nós contratarmos intérpretes livres e termos pessoas que estão trabalhando no evento para a questão de acessibilidade, questão de deslocamento de pessoas, condução de pessoas dentro do evento. Então nós estamos preocupados sim também com a inclusão do evento. Eu acho que o evento este ano, particularmente como membro do conselho e como associado à SL, eu acho que o evento este ano teve muito mais calor humano, as pessoas conseguiram conversar mais, interagir mais, então eu acho que este ano foi muito produtivo, está sendo, não terminou o evento ainda. E só mais um comentário à questão de partidos políticos, a questão é a seguinte, nós vivemos, nós praticamos política em tudo o que fazemos. Não é só, a política partidária é só uma coisa, mas nós praticamos política em tudo, na vida, no namoro, no casamento, na escola, e isso a gente não vai se livrar. O que nós devemos fazer é assim, como a professora falou, nós recebemos as pessoas, agora, é difícil, quem tem pensamento, seja de direita ou esquerda, é difícil a gente descolar disso. Cada um tem uma ideia de sociedade, cada grupo tem uma ideia de sociedade, cada grupo tem uma ideia de como vai trabalhar com essas questões. Então, o nosso papel, enquanto, no caso, eu como educador, o pessoal como empresário, as pessoas como empresários, é administrar conflitos. Essa é a nossa, a nossa tarefa, digamos assim. Então, queria agradecer, não vou prolongar muito, depois a gente continua. Obrigado. O seguinte, gente, esse Fizzle, muitas das coisas que tem aqui, não foi exatamente escolhido, decidido, foi o que deu, o que dava para fazer, foi um reacerto, uma reestratégia, porque ele, talvez, não, o Tiago está inscrito, está inscrito antes, pegar depois, eu te passo. Então, muitas coisas, a gente não, não foi exatamente o que a gente quis fazer inicialmente, é o que deu para fazer. E muitas dessas coisas, ao longo desse evento, também, eu tenho visto que muita gente diz, opa, ficou melhor, assim está melhor do que antes. Então, claro que foi um ano difícil para nós, há um mês desse evento, a gente achava que ia ter que cancelar o evento, nós passamos, acho que, uma semana, uma semana e meia, cancelando o evento, ou quase cancelando, pensando assim, gente, o que a gente vai fazer para não cancelar o evento? Ou para não quebrar a associação, porque também isso era outro risco, faz o evento e depois não tem dinheiro para pagar tudo o que precisa, seria a extinção da associação. então, a gente se reestruturou, repensou, usou toda a criatividade que a gente podia ter naquele momento para conseguir fazer um Fizzle mínimo, de uma forma diferente, menor, com espaços abertos, que foi para baratear, não foi porque a gente pensou, ah, é melhor, e daí aqui muita gente diz, opa, foi melhor, então que bom que a gente acertou, mesmo sem ter pensado em fazer por ser um acerto, mas sim por uma contingência financeira. A sala Paulo Freire, o tratamento que foi dado para os professores, também entrou nesse mesmo esquema, a gente não sabia exatamente o que fazer, a gente fez o que deu e fizemos o melhor que a gente conseguia, talvez não foi o suficiente, talvez não tenha sido a melhor escolha, e isso a gente está aqui nessa reunião é justamente para decidir essas coisas e para levar para o Fizzle 18 os nossos acertos e eliminar os nossos erros, mas Danilo e Zé e todos que estão se perguntando a respeito da educação, a Clarice tocou isso daí junto com o comitê inteiro e acho que a Fá também, enfim, tu mesmo, Danilo, também participa desse GT. Toda essa galera pensou de uma forma assim, a gente teve a ponto de não ter nada que dissesse educação, porque educação tem, o Fizzle, em essência, é educação, mas Sala Paulo Freire teve a ponto de não sair, saiu da forma que deu, que a gente conseguiu viabilizar, a isenção para os professores foi uma luta do GT que disse o seguinte, pronto, vai ser numa sala convencional, mas os professores têm que entrar na sala de educação. Então, foi o melhor que a gente pôde fazer até aqui. se não foi o melhor possível, bom, vamos pensar para o próximo evento, esse já aconteceu, está acontecendo, graças a Deus, porque ele teve a ponto de não sair. depois escreve. o Tiago, depois, eu acho que a crítica é importante, a gente tem que pensar o que deu certo, o que não deu, e mudar aquilo que não foi bom para nós. Então, vamos fazer as propostas e para o próximo ano a gente tenta melhorar o que não foi bom e manter o que estava legal. Bom, bom dia. Então, esses momentos de diversidade acabam trazendo algumas oportunidades. E a gente está com alguns anos já com esse problema de renovação da comunidade. E essas questões que aconteceram também, que não foram planejadas, não foi feito, formado o evento desse formato, mas o feedback que eu tenho tido também é que ficou melhor. As pessoas estão se sentindo mais participativas do evento. Aquele modelo tradicional de estrelas para atrair público e sempre as mesmas, a cada ano, parece que não vira mais. As pessoas querem participar, querem poder ter um nível mais horizontal de participação no evento. e isso acaba trazendo uma renovação da comunidade. As pessoas têm a possibilidade de participar e querem continuar participando. Então, também teve a questão da inclusão esse ano. Justamente por ser uma coisa mais horizontal, naturalmente, às vezes, sem planejamento, foram surgindo grupos de vários grupos de minorias na área de comunidade. Teve reunião de mulheres de tecnologia, teve reunião de mulheres trans na tecnologia. Não foi nada assim, vamos colocar. Surgiu naturalmente. Então, foi bem bacana. E, quanto a... E, assim, também, hoje, a gente tem um problema em relação à sustentabilidade, às inscrições. a gente tem muitos palestrantes, eles ganham a entrada. Então, o benefício de ganhar a entrada do FISE não está, talvez, cobrindo. Porque eles já ganham, então, eles acabam não querendo, talvez, acham a necessidade de se inscrever. Então, coisas simples, eu acho que a gente pode pensar para tentar dar alguns outros benefícios. São coisas, implementações, ou disponibilizar serviços em software livre que a gente tem dificuldade de utilizar porque não tem um servidor. E, muitas vezes, não oferece, o projeto não oferece. Então, pode ser um grande benefício para novos associados. Você vai ter disponibilidade de algumas ferramentas livres online, uma conta de e-mail, uma conta de nuvem para hospedar arquivos, e por aí vai. na área de comunidades que eu acabei assumindo, em relação a dificuldades que a gente teve, foi mais em relação a, em alguns pontuais palestras que aconteceram naturalmente, não houve muito tempo de divulgação. subir na grade e tal, ou às vezes estava dando um problema de sincronização com o aplicativo, mas, no geral, ocorreu tudo bem. As pessoas faziam o seu próprio trabalho ali de divulgação na hora, redes sociais ou nas próprias mesas lá, ou até falando com as pessoas aí acabavam chegando. O seguinte, a gente tem na SL GTs formados para o FISL. Muitos GTs, vocês todos ou a maioria participa de algum deles, mas, não temos GTs, não tínhamos GTs até agora para a associação. Aqui a gente teve a primeira proposta da criação do GT de alteração estatutária e agora, pelo que eu percebi na tua fala, a gente teria que criar também um GT que pense o sócio da SL. da SL. Então, fazer proposta do que esse sócio teria de benefícios participando da SL, além dos que já tem atualmente, é interessante. Acho que a gente pode encaminhar a formação de um GT que pense o associado também. eu não sei se o Danilo tem alguma reclamação em relação a se algum professor foi desrespeitado ou alguma coisa assim, eu acho que se houve algum desrespeito ele pode esclarecer melhor depois, mas, ontem eu levantei uma discussão do grupo Telegram, dos associados da SL, que eu acho que cabe uma explicação por aqui que é mais fácil. Eu acredito que em algum momento quando se criou a sala Paulo Freire na disposição, houve a determinação que professores não pagariam inscrição para frequentar aquele espaço lá, aquela sala Paulo Freire lá fora, na área de disposição. Esse ano não houve a sala, pelos fatores que já foram explicados aqui, não foi, por incrível que pareça, infelizmente ainda tem pessoas que acreditam que houve um boicote do FISL, a sala Paulo Freire, por incrível que pareça, ainda tem, tem pessoas que acreditam nisso, e houve um rearranjo de que as atividades de educação aconteceriam na sala 41C. Para quem trabalha no temário, é bastante complicado quando faltando apenas duas semanas para o evento, há uma decisão dessa forma, de que todas as atividades de educação devem ser realocadas para o auditório 41C. Não uma dificuldade pela questão da gratuidade ou não, mas uma dificuldade operacional. Depois da grade estar montada, você tem que realocar a grade para atender essa demanda de que todas as atividades de educação têm que ser na 41C. Então, há um trabalho operacional quando uma decisão tardia como essa é feita. Mas tudo bem, foi decidido, o grupo do temário atendeu e assim o fez. Pelo que eu me lembro nas reuniões que antecederam o FIS, em que eu participei remotamente de Curitiba, na semana, acho que na última reunião, a reunião da semana passada, ficou decidido que todos os professores teriam acesso à sala 41C quando houvesse uma atividade da trilha de educação. Então, foi esse o combinado e foi sugerido que as pessoas do GT Educação ficassem na porta do auditório para garantir o acesso, porque eventualmente algum voluntário poderia chegar lá e barrar um professor que estivesse com crachá de visitante querendo acessar a sala 41C. Então, a gente falou, olha, para evitar um constrangimento com o professor, é importante que tenha alguém do GT Educação lá na porta garantindo esse acesso. Eu me lembro que foi até discutido de se passar o chapéu, brincou com esse tema, vamos passar o chapéu entre os professores para que os professores também contribuam com o FISL. Como os professores vão ter acesso gratuito a essa sala, não precisa eles pagarem a inscrição, mas se eles puderem de alguma forma contribuir com o FISL, fazendo uma doação, isso será muito bom. E todo mundo concordou com isso, não houve divergência nenhuma nesse sentido, de que os professores teriam acesso a sala 41C de forma gratuita para acessar as atividades da educação. Eu, obviamente, não tenho nada contra isso, não tenho nada contra o professor acessar o FISL gratuitamente, só que eu acho que é muito perigoso a gente tomar uma determinação a partir de agora, numa reunião, que todo professor vai ter acesso, que todo professor vai ser dessa forma. Porque amanhã pode chegar alguém e falar assim, não, eu quero que todo engenheiro entre de graça, eu quero que todo contador entre de graça, eu quero que toda pessoa acima de 21 anos que esteja estudando psicologia entre de graça. Então, fixar uma determinação como essa é muito perigoso para o evento. Eu acho que tem que ser caso a caso. Por exemplo, se há uma sala Paulo Freire lá fora, na área de exposição, já está subentendido que os professores vão entrar de graça. Se a sala Paulo Freire não vai ser lá fora, vai ser no auditório, eu acho que tem que se discutir novas regras. Eu acho que a gente fixar que daqui para frente todo professor vai entrar de graça ou todo professor vai pagar meia ou todo professor vai pagar um terço do valor. É muito arriscado, é engessar demais o FISL. Até porque, quem é professor? É professor universitário, é professor do ensino médio, é professor do ensino médio só de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é qualquer professor. Então, engessar uma determinação comércio de que todo professor paga ou não paga, alguma coisa assim, eu acho bastante complicado e eu não aconselho a fazer. eu acho que a regra tem que ser FISL a FISL. Pode ser para o ano que vem o FISL seja numa bonanza financeira que permita que outras pessoas sentem gratuitamente e tudo mais, que esse benefício seja ampliado. Agora, especificamente, o que me aborreceu é que no primeiro dia do evento, essa regra de que todo professor teria acesso a 41C foi quebrada, usando como argumento a culpa do temário. o argumento foi o temário espalhou as atividades de educação pela grade, ou seja, o temário não cumpriu aquilo que foi combinado de colocar as atividades no 41C e por isso os professores vão receber crachá de participante e vão entrar gratuitamente. Volto a repetir, meu problema não é professor acessar ou deixar de acessar o evento gratuitamente. Meu problema é culpar o temário por isso. Argumentar que foi culpa do temário não alocar as atividades no 41C e que por isso os professores teriam que acessar outras salas para poder participar das atividades. Então, se houver um reconhecimento de que não houve culpa do temário para isso, que o temário cumpriu o seu dever de colocar as atividades de educação no 41C, por mim está tranquilo. Por mim não tem problema nenhum em quem quiser deixar entrar de graça. Eu não faço parte da equipe financeira do FISL para dizer se isso vai quebrar ou não vai quebrar o FISL ou se vai haver auditoria, aquelas coisas que o Hélio comentou lá. Eu estava olhando aqui a grade, na trilha de educação tem apenas uma atividade que não caiu no 41C, que foi a atividade que aconteceu até agora pela manhã, às nove horas, no 41B de bola do Paulo Slump. Então, que inclusive acabou de chegar. Então, o meu problema com a questão dos professores, aliás, não é um problema com a questão dos professores, é um problema apenas das pessoas não usarem uma suposta falha da equipe do temário para justificar que os professores deveriam receber crachá de participante porque as atividades estavam espalhadas pela grade. Fora isso, se vai ser de graça, se não vai pagar, se o professor paga meia, paga um terço, se não paga, sinceramente, para mim, não há problema nenhum. Se o financeiro deu ok para isso, eu, pessoalmente, não tenho problema nenhum com isso. Apenas eu não quero que o temário seja culpado por qualquer solicitação de gratuidade, que a gente pediu para o temário colocar as atividades no 41C, mas o temário não fez isso. Quem consultar a grade vai ver que a gente seguiu essa determinação. E também, o GT Educação não contribuiu naquilo que tinha sido combinado de ficar na porta do auditório, ajudando os professores, garantindo que os professores entrariam na sala, para que não houvesse constrangimento para eles, inclusive. Para que o professor não chegasse na sala e um voluntário que eventualmente não soubesse dessa regra falasse, ah, não, você não pode entrar e gerar um constrangimento para o professor. Eu acho que mais respeito do que isso que a gente pode fazer, eu não sei o que a gente poderia fazer a mais. E reitero que eu acho que a gente não devia determinar como regra que daqui para frente vai ser dessa forma, porque cada físsele é caso a caso. Era isso apenas que eu queria contribuir, esclarecer a discussão, esclarecer o que eu coloquei lá no grupo do Telegram da SL, que não é um problema com gratuidade com o professor ou não, apenas justificar que o temário não é, não tem culpa, não, a gente não burlou a determinação que havia sido feita de colocar as atividades no 41C. Então, agora está inscrita Clarice, o Marcelo, o Danilo e o Zé. Bom dia, eu sou a Clarice, eu participo, ajudo no GT de Educação e quero dizer que estou muito contente por a gente ter definido de fazer esse físsele. Como o Filipinho falou, a questão de um mês atrás a gente estava desfazendo o físsele, porque a gente achou que não teria as condições necessárias para realizar o evento. Eu era uma pessoa que achava que não tinha o que fazer e dei a mão à palmatória, que bom que a gente fez, a gente fez e ele está bonito e eu só ouvi até agora, não sei se por simpatia, por solidariedade ao evento, eu só ouvi até agora as pessoas dizerem que ele ficou melhor, que ele ficou mais bacana, que ele ficou mais aconchegante, que ele respondeu mais para aquilo que as pessoas esperavam. A gente tinha muito medo de as pessoas chegarem aqui esperando aquele físsele grandão, esperando aquele espaço enorme, encontrarem um espaço menor e se decepcionarem. E a gente ficou muito contente que de verdade não foi isso que aconteceu. As pessoas chegaram aqui e se sentiram acolhidas e me parece que um sentimento de pertencimento maior para o evento aconteceu a partir disso. Em relação ao respeito da associação, da coordenação e tudo com a educação, não passa pela cabeça de ninguém que a associação, software livre, que a coordenação, que alguém possa desrespeitar a educação ou não valorizar a educação. No próprio esforço que se faz para montar a sala Paulo Freire todo ano e no esforço que se fez para garantir o espaço da sala 41 para o ingresso dos professores, já está ali colocado que a educação é óbvia, que ela é fundamental. O Zezinho, não sei quem foi que levantou, acho que foi o colega, não sei quem foi que falou da questão de que não é só um evento de software, isso é uma coisa que a gente fala sempre, ele é um evento de todas as bandeiras do conhecimento livre, o Filipinho reiterou isso, é isso, a gente não está aqui para falar só de software, a gente é um evento diferente dos outros, onde quando você chega lá, você consegue achar na grade da programação o que um educador pode fazer, o que um ativista pela questão dos direitos humanos pode fazer, que é o diferencial do Fisley, a gente é diferente mesmo por isso, porque a gente entende no bojo do conhecimento livre, no bojo da cultura livre, todas aquelas relações que estão implicadas e onde o software é uma questão importante, mas ela é uma questão, onde todas as outras estão relacionadas. Em relação à não montagem da Sala Paulo Freire, ela é uma construção que todos os anos acontece em uma parceria da Associação Software Livre com a Prefeitura de Porto Alegre, esse ano a gente repensou muitas coisas, inclusive essa, pena que a Fazinha saiu, a Fátima, porque ela fez uma colocação importante sobre essa questão dos partidos, eu estendo isso um pouquinho à questão da nossa dependência excessiva dos governos, a gente teve uma lição importante esse ano, que a gente não pode depender de financiamento de governos, porque governos quebram, governos falam, governos mudam de partido, governos mudam de interesses e governos às vezes não podem simplesmente, que foi o que aconteceu esse ano, a gente tinha todo um apoio do governo federal, todo um apoio do governo municipal, esses apoios, eles foram, reduziram em função de todo um contexto que ninguém aqui desconhece, e a Sala Paulo Freire em especial, ela tem um apoio do governo municipal, a Sala Paulo Freire é montada a partir do investimento financeiro que é feito pelo governo municipal, e que esse ano não foi possível de fazer, porque todas as verbas do governo estavam contingenciadas, a gente conseguiu, no entanto, garantir um apoio importante da prefeitura de Porto Alegre, o prefeito Fortunati é um parceiro tradicional do Fisley, e a gente conseguiu através da ProCempa, através de um outro formato, garantir um apoio que foi super importante, que sim, garantiu a montagem do Fisley, no entanto, não a montagem do cantinho ali da Paulo Freire. Então, a gente lidou com isso, a gente pensou bastante, a gente sabia que isso ia refletir, principalmente porque tem uma questão, puxa, montou a robótica, mas não montou a Paulo Freire, então, às vezes, é porque as pessoas não conhecem o processo como um todo, a robótica foi montada porque fez uma outra captação de parceria que a gente não conseguiu fazer para a educação, a gente tem investimento dos maristas, enfim, tudo o que aconteceu aqui foi bem como o Felipe disse, não foi porque a gente teve a intenção de fazer exatamente daquele jeito, mas porque foi o que foi possível de ser feito. A combinação que se fez, então, para garantir que os professores que são, sim, um público diferenciado, que eu não quero desfazer de nenhum outro grupo, e não é que o engenheiro é menos importante, ou outro, mas eu acho um pouco raso a gente fazer uma colocação que diga, assim, que se entra professor, entra todo mundo, a gente precisa refletir que o professor está na base da construção de todos os outros profissionais, que o professor está na base de construir ideologicamente dentro de espaços como as escolas, a concepção do conhecimento livre, a concepção. Nós não somos somente programadores, nós não somos somente técnicos, nós somos pessoas que trabalham com a construção, nós somos pessoas que trabalham com o campo do que as pessoas pensam, do que as pessoas entendem. Usar um software é uma coisa tranquila, programar um software é uma coisa tranquila, mas ela pode ser uma coisa realmente de ideologia, realmente de relação com o mundo, se você investir a educação ali. Então, nesse sentido, a educação tem um sentido muito importante, ela tem uma função fundamental se a gente realmente quiser ir atrás dos ideais que tem lá da associação, que é de promulgar a cultura livre, o software livre, os ideais do conhecimento livre. Então, por isso, professor, é importante ali. Em relação à organização, é claro que nesse contexto de um mês antes a gente está definindo como acontece, como não acontece, foram feitas combinações, e durante o evento pode ter acontecido algum desacordo no como elas foram cumpridas, mas ainda assim é necessário que se tenha método para falar com as pessoas, método para fazer as coisas, e que também durante um evento se prime pela organização do evento e não por tumultuar as coisas, que é o que pode acontecer lançando mensagens de qualquer jeito, numa lista de comunicação onde nem os comunicadores, nem os realizadores todos estão envolvidos. eu, por exemplo, não li, fico até contente de não ler, porque as pessoas disseram que teve muita coisa escrita ali que não seria nem educada e nem injusta em muitos sentidos, mas não li e nem quero ter conhecimento, só quero explicar que nós nos organizamos de forma que, quando nós vimos que a atividade estava aqui, foi feito contato todo o tempo com quem estava na porta, nenhum professor foi impedido de entrar, não sei se alguém está achando que os professores foram impedidos, todos os professores que vieram foram acelhidos e entraram, nós fizemos contato constante com o pessoal que estava na entrada ali e se deu prioridade para acompanhar ali onde estavam acontecendo as inscrições em função de que era ali a chegada. Então, todo mundo que chegava era conduzido ali para a sala ou aconteceu também um outro formato que foi da relação da prefeitura com o Fisley. Talvez esse seja o desconhecimento dessa comunicação que saiu ali nessa lista do Telegram. Talvez por desconhecimento a Associação Software Livre fez um investimento em entradas para pessoas ligadas à prefeitura e essas pessoas ligadas à prefeitura muitas vezes que são os colaboradores e tudo em função da contrapartida que a prefeitura, como contrapartida para o que a prefeitura investiu aqui no Fisley que viabilizou a realização dele. Então, a confusão que está dando é com essa lista. Foram 40, 80 credenciais que foram códigos promocionais ali e eu me dediquei a acompanhar esse ingresso dessas pessoas que vinham através dessa listagem. Todo mundo entrou, foi tranquilo, todo mundo está gostando muito de ter participado desse Fisley. Daqui saíram encaminhamentos superimportantes, tanto pelo GT de Educação, uma parceria bacana com o GT de Acessibilidade, que ontem, na Zezinha, a gente construiu isso, com o Eloir, ali da Robótica, com o Danilo, que a gente tem um trabalho superafinado, superbacana. Eu acho que o momento é da gente celebrar, apesar de tanta dificuldade de ter chegado nesse momento, estar encerrando um Fisley que aconteceu em detrimento desse contexto todo. Então, só para dizer que, da minha parte, o momento é de ficar muito contente e quero somar muito nessa questão de alteração do estatuto. Eu também acho que tem muita coisa bacana para fazer ali. Muito obrigada. Desculpem pelo prolongamento aqui. Pessoal, assim, é a primeira assembleia que eu participo e, de certa forma, assim, eu sou professor universitário, mas eu não sei até que onde está esse ponto dessa discussão. Tem tantos itens para a gente discutir na pauta. Eu acho que talvez a avaliação do evento ficaria a encargo da organização. Então, a gente tem que focar. Acho que é uma coisa importantíssima para a ESL. Se fortalecer institucionalmente, eu acho que passa pela revisão estatutária. E essa questão de organização interna e operacional. Eu acho que essa questão de decidir ou não, o professor entra ou não, está mais na questão operacional. Então, eu coloquei vários itens para a gente deliberar aqui. Nós estamos aqui, acho que na Assembleia, para deliberar. São discussões muito interessantes. Adorei a conversa de todo mundo. Mas temos que nos ater ao foco do tempo. Nós temos um tempo para poder fazer. Então, se puder, a gente poderia já propor a comissão. O David se dispôs a fazer parte, ou me dispõe a fazer parte. Então, abrir inscrição para essa comissão, ou GT que seja feito, para alteração estatutária. Em outubro, já que vai haver as eleições, que ficaria como meta para a comissão já apresentar a nova proposta em outubro. E a metodologia de votação para essa alteração estatutária. Então, a gente poderia começar em outubro a ter a versão beta disponível para todo mundo fazer as alterações e melhorias. E, no ano que vem, a gente fecharia o novo estatuto. Então, a proposta de encaminhamento seria essa. Abrindo também, deixaria registrado em ato a possibilidade dos que não são de Porto Alegre participarem online, registrar isso em ato. A gente poderia colocar isso em votação. Eu acho que seria um avanço nosso para essa assembleia. Então, é um encaminhamento que me preocupa. Precisamos de encaminhar e deliberar e votar. Eu acho que essa constituição do GT a gente faz ele deixar algum tempo aberto para quem divulga que vai ter essa constituição do GT, ver quem são as pessoas que estão a fim de participar. Essa inscrição pode ser feita com o Júnior. Você já está, você já te colocou. Se alguém mais quiser fazer, a gente pode encaminhar com o Júnior, seja aqui no evento ou depois ao longo do tempo pelo e-mail e telefone da ASL? Só uma sugestão de encaminhamento. Geralmente é necessário uma comissão mínima, um núcleo mínimo, que seja os três ou quatro, mas que eles sejam nominalmente incluídos aqui e aprovados aqui. Porque se a gente falar o seguinte, vamos fazer, mas não tem uma comissão mínima que cuide da agenda, que abra o espaço para as pessoas opinarem, disponibilize essa questão aberta. A gente nunca vai conseguir chegar no consenso. Então, a minha sugestão de encaminhamento é, vamos colocar os nomes aqui dessa comissão mínima. Então, acho que já seria um encaminhamento bem objetivo do trabalho. Quem mais gostaria de participar da alteração estatutária? Então, coloca ali, o Flávio, o Thomas, o Zé, o Eloir, o Paulo e o Marcelo. Marcelo Aqueira. A Clarice também. Então, inclui a Clarice e o Tiago. A gente precisa de outra comissão. A gente O Dave, ele não está presente, mas ele tinha manifestado comigo essa necessidade. Se pudesse colocá-lo também. Quem? Ah, o Dave Kuhn. E para um GT, para pensar o sócio na SL, tem alguém que também gostaria de abrir esse GT? Fazer parte inicial? Como é que eu estou? Gabriel. GT para sócios. GT sócios. Nome? Fernando Machado. você quer falar ou você quer fazer parte? A Cristina. Mais alguém? Então, está bom. Estamos... antes disso, só para fechar a palavra, a minha palavra ainda é sobre a questão de prestação de contas. Estava no primeiro item. Gostaria de saber se vai ser prestado contas hoje, que eu acho que fiz ele em 16, acho que impossível. E antes de outubro, antes de ser a passagem, gestão, se vai haver prestação de contas. Esse é um questionamento que eu queria fazer, se não puder responder agora, que pelo menos seja registrado em ata, para a gente poder já ter, como sócio, já ter uma, com antecedência, poder solicitar os documentos e olhar e ver que todo associado teria esse direito. Marcelo Ackira. Uma agenda... Quer saber sobre a prestação de contas. Agenda de prestação de contas. Se vai haver a apresentação, a disponibilização dos documentos, pelo menos em formato digital, me sugestando que seja disponibilizado em formato digital para os associados poderem baixar. E eu acho que a próxima assembleia, por exemplo, seria em outubro. Então, a gente pudesse participar dessa... dessa revisão. A prestação de contas são feitas em todas as assembleias, são feitas as prestações de contas. A Jane é a nossa contadora e ela faz essa prestação de contas. ela ia estar aqui, não sei o que... Ela ficou... Ela não teve problema. Está aqui. Então, vai ser feito na assembleia em outubro. E daí, diferente disso, a gente teria que fazer outros encaminhamentos. Mas também, aí tem que ver com a Jane, a viabilidade da prestação de contas, porque isso tem prazo. Por exemplo, o evento desse ano só fecha quando pagar todas as contas dele e, às vezes, tem contas pra três, quatro meses, meio ano. O que eu estou querendo colocar como observação é que a gestão tem obrigatoriedade de prestar a contas da sua gestão. Mesmo que tenha contas em aberto, ela precisa de prestar contas. E aí, como vai haver uma nova eleição em outubro, eu acho que é importante fazer uma prestação de contas antes e que todos os associados tenham o acesso aos documentos pra que se comece uma nova gestão com as contas já em dia, com a prestação de contas em dia. Então, eu acho que é um momento importante e é uma coisa que me preocupa e isso solicitando como sugestão esse acesso com 30 dias, 20 dias antes da Assembleia. Então, fica como sugestão, eu não posso garantir que isso a gente tenha como fazer, mas a gente pode ver a viabilidade e comunicar. Fica ali a sugestão e a gente no mínimo responde para os associados como é que vai ficar isso. Certo. Outra questão é que não vi no estatuto algum problema de acesso remoto, online. Então, que seja disponibilizado o acesso online pra essa Assembleia de outubro, Assembleia online e votação de forma eletrônica, a gente poderia deixar isso registrado e talvez até deliberar sobre isso, porque eu acho que é uma forma que os associados poderem expressar, aqueles que não moram em Porto Alegre, poderem expressar o seu voto. Então, esse é o registro que eu gostaria de deixar na ata. O Thomas pediu inscrição, ele cuida desse acesso online, mas antes tem o Danilo, o Zé, o Flávio e o PH. Danilo agora. E o Thomas pode falar, hoje as nossas reuniões já são transmitidas e tal, mas o Thomas fala disso, ele está inscrito. Até entendo o Akira que tem uma pauta, vamos ser, mas algumas coisas podem ser discutidas, até porque é a SL, é a SL. e nessas discussões até você falou, sim, isso tem que haver os professores indo para o lado operacional. Tudo bem, mesmo que seja operacional, acho que tem que ser discutido, para que não aconteçam outros problemas futuros, não só como esse. o Paulo até já deu indício de como trabalhar isso, já que vai ter que ser, sei lá, delimitado que no próximo ano, e até, já que vai incluindo uma pauta, então incluo, então a pauta aí, eu sei que talvez não seja a hora, de avaliação do FISD. Já que é assim, então vamos colocar na pauta a avaliação do FISD, só aqui dentro dos associados. Isso aí, não vou entrar no mérito, mas vamos lá. Paulo, bom que você esclareceu, não tem problema, a Calica também comentou, e por aí vai. Nós não estamos aqui para desconstruir nada, acho que nós temos que pensar isso. Todo o processo, ele passa por momentos turbulentes, eu até brinquei aqui, a teoria do caos, desconstrução para construção. Se não fosse isso, não teríamos nada. O mundo é movido por isso. Então vamos pensar, não estamos aqui para desconstruir ou atrapalhar algo ou coisa parecida. E uma outra coisa, como o Paulo comentou também, a questão do achar que foi golpe da robótica para poder trabalhar com a questão de atrapalhar a Paulo Freire. Se alguém esteve no FISD no ano passado, tinha uma harmonia tremenda, o pessoal saía da sala das palestras e iam fazer a oficina de robótica para os professores. Qual o problema? Aí chega agora, vão falar, uma pessoa ou não sei, falando que simplesmente foi boicotado, não sei o que e tal, tal. Eu acho que a maioria já entendeu, se não entenderam, que todos entendam, gente, a robótica e a educação trabalham juntas, muito unidas. Já tem um tempo. Talvez sejam as áreas que mais trabalham unidas aqui. E como você falou, isso tem, mas era uma proposta muito antiga que eu já tinha batalhado lá atrás. Aí, graças a Deus que deu certo. e eu espero que continue, não pode. Bom, então, era isso que eu queria trazer. Minha preocupação, volto a reafirmar, por mais que acho que é operacional, fique para a próxima, os professores que dão toda uma sustentabilidade para o FISD. Esse é o meu ponto de vista. Se não fossemos nós, independente de ser do ensino básico, onde o básico entra o infantil, o fundamental e o médio, ou do superior. é nós que alavancamos a educação desses meninos hoje que estão presentes não só na robótica ou na preparação até mesmo de novos conteúdos futuros, porque no processo de uma avaliação com esses meninos, nós conseguimos fazer algo para o próximo FISD. Eu só queria deixar esse relato. O próximo inscrito é o Zé. Zé. A questão dos professores está em um minuto. É assim, se tentou contato com a Secretaria Estadual da Educação, porque há dois anos atrás a Secretaria de Educação teve com 300 professores dentro do evento, que foi muito significativo. Mas por que teve 300 professores? Porque teve articulação da ASL juntamente com a Secretaria de Educação para conseguir, nós até, e eu confesso para vocês que nós não esperávamos ter 300 professores no evento. todos, a Secretaria de Educação pagou o ingresso para todos os professores. Só que atrás do ingresso vem a diária do professor, porque tem muita gente que vem do interior, desses 300, muitos vieram no interior, tem a diária, tem a alimentação, quer dizer, que está incluído na diária, mas tem o transporte de retorno. Então, não é apenas, eu não estou justificando, eu não estou defendendo o Estado, muito pelo contrário, agora na próxima, quando eu continuar falando, vocês vão ver que eu não estou defendendo o Estado. A questão de professor transcende a questão do FISL. Esse ano, nós tentamos de novo, ano passado, a Secretaria de Educação não veio, se teve um professor da Seduc, quer dizer, que a gente que pagou o ingresso, um professor, porque os outros todos vieram e entraram como visitantes, diga-se de passagem, entraram como visitantes, e qualquer pessoa podia acessar a Sala Paulo Freire como visitante. Independente de ser professor, se eu sou aluno, se eu sou estudante, eu poderia, eu tenho curiosidade em saber tal ferramenta, eu vou lá na Sala Paulo Freire, é isso, quem me pedir? Tinha vaga na Sala e entrava, pronto. Mas a questão, esse ano, nós tentamos articular com a Secretaria de Educação. E, novamente, a Secretaria de Educação, porque não tem dinheiro, mas isso é política de governo, o governo que não quis investir. Aí, o que a gente faz? Bom, privamos os professores de assistir às palestras? Voltar à educação? O seguinte, pois é, a questão da educação já está encaminhada, acho que deu para perceber, e assim, gente, eu acho que... Só que eu quero falar o seguinte, sempre o foco, sempre o professor, o professor parece que é culpado, porque assim, o que eu sinto é o seguinte, se você é professor, você tem que ser penalizado, você é penalizado pelo péssimo salário, pela péssima condição de trabalho, pelo... Mas aqui no físico não, gente, pelo amor de Deus, você pode ser em qualquer lugar, eu estou dizendo... Se foi, não era a ideia. O que eu estou dizendo é que a discussão surgiu nesta lista, nesta lista, a discussão surgiu em função dos professores, em função dos professores. Eu acho que, tudo bem, a gente pode até fazer... É o seguinte, eu não vou continuar com esse assunto, até porque nós temos outros pontos. Então, eu encerro a minha colocação por aqui, mas eu só queria dizer o seguinte, eu acho que, realmente, a mudança estatutária, a eleição, a participação mais efetiva dos sócios, nós temos que ter ferramentas, que agora o Thomas, de repente, nos diz que tipo de ferramenta poderíamos usar para isso, para uma participação mais efetiva dos sócios. E a minha proposta quanto à questão da educação é simples. eu me proponho, eu me proponho juntamente com mais algumas pessoas, aqui de Porto Alegre, nós visitamos esse ano o sindicato dos professores, visitamos o sindicato dos professores particulares e, simplesmente, os sindicatos desconhecem, desconhecem qual é a atuação da informática na educação. Desconhecem. Por uma questão simples. O cara não tem salário, o cara não tem condição de trabalho, então, é outra discussão. mas eu me proponho, eu me proponho, esse ano, esse ano até o ano que vem, no próximo FISLE, tentar articular juntamente com outras pessoas, porque sozinha é complicado, ir mais uma vez às Secretarias Estaduais da Educação, a Clarice trabalha no município também, nós fazemos parte do jeito da educação e vamos tentar fazer isso. E construir uma ferramenta ou ter uma ferramenta que a gente consiga ter mais um contato efetivo com as comunidades, enfim. É isso. O próximo inscrito é o Flávio e eu queria... Ali, o Flávio está ali atrás? É isso? Não? Não? O Flávio não está mais aqui? Sobre esse assunto, gente, quem é mais importante para o FISLE, o que é mais importante para o FISLE, então, o próximo é o PH. Eu acho que isso é muito perigoso, gente, a gente muitas vezes falou, eu vi quando o FISLE era grande, tinha gente que dizia ah, o FISLE é só governo, ah, o FISLE é só empresa, ah, o FISLE é só comunidade, todo mundo se achava menos contemplado do que o outro. o desenvolvedor, o programador é mais importante no FISLE, o professor, sei lá o quê, seja lá a classe que for, o grupo que a pessoa está inserido. Gente, o FISLE é um evento enorme, hoje menos enorme do que já foi, mas enorme ainda em multiplicidade, em quantidade de coisas que tem aqui, de pessoas pensando a liberdade, o conhecimento livre, e eu vejo que não há o mais importante ou o menos importante, o importante é a gente estar todo mundo aqui, sejam professores, sejam da área de software, sejam da área de hardware, sejam da área que for. Muitas vezes também criticaram muito a área cultural, a cultura livre, o que é que tem a ver cultura livre com software livre? E tudo isso, e sempre a posição da associação foi defender todos que defendem a liberdade. E a minha visão é que ninguém é mais importante para o FISLE, o mais importante é nós todos trabalhar junto para alavancar o software livre, o conhecimento livre, e tudo o que está dentro disso daí. por isso é tão múltiplo, por isso a gente tem energia livre, tem hardware livre, robótica livre, todas as coisas livres. Porque se for começar a dizer quem é mais importante, quem é menos importante, cada um vai querer defender o seu lado, o programador é mais importante porque faz o programa, o usuário é mais importante porque usa o programa, e não se chega a conclusão nenhuma. Eu acho que é interessante discutir políticas de inscrição para professores, seja gratuidade, seja cobrar menos, seja, enfim, numa situação posterior, discutir o que se pode fazer para ajudar, para não ficar sempre essa confusão de, ah, entra, não entra, e gera estresse em todo mundo. E, de novo, não se procura colocar culpa em professores. Assim, especificamente, o Hélio fez comentários sobre gratuidade, e é difícil a pessoa que está de fora. Só um exemplo, para quem não estava acompanhando as reuniões. Nas reuniões de pré-fiz, a gente discutiu a possibilidade, por exemplo, quando chegou um momento que as inscrições não estavam aumentando, que deu uma certa estagnada nas inscrições, a gente sugeriu, por que não, por exemplo, a pessoa faz a inscrição e ganha outra, independente de que categoria é. Ou, como a gente fez, e até foi decidido essa semana ainda, o palestrante pôde trazer um acompanhante, o palestrante que solicitasse podia trazer um acompanhante, porque chegou um momento que as inscrições não estavam aumentando mais, e era mais interessante ter pessoas aqui dentro do que os auditórios estarem vazios. Então, vamos colocar pessoas para dentro para aumentar a quantidade de pessoas nos auditórios, assistindo. Então, foram dadas várias ideias, e no fim, a que prevaleceu foi que o palestrante pôde trazer um acompanhante, ganharia uma inscrição gratuita, e várias outras ideias foram dadas. Então, a questão financeira é bastante complexa, porque há um momento que as inscrições param de acontecer, e você tem o risco de ter auditórios vazios. Então, de repente, é melhor você arcar com, não arcar com prejuízo, porque a estrutura já está alugada, já está empenhada, mas você deixar de ganhar dinheiro para ter mais pessoas no evento, para que os patrocinadores vejam mais pessoas, para que estejam mais pessoas circulando, os palestrantes vejam mais pessoas nos auditórios, e no futuro isso possa trazer benefício. Porque mesmo que você tiver mil inscrições sem pagamento, mas pelo menos são mil pessoas que estão enchendo o evento, enchendo as salas, e os patrocinadores estão vendo isso. Então, não há de forma alguma procurar culpabilizar a categoria dos professores. Eu reitero aquilo que eu disse, que a minha preocupação é apenas, infelizmente, a Clarice não citou isso, mas foi dito que a culpa, que o temário agiu de forma equivocada, que o temário não tinha alocado as aditividades em 41C, eu estava presente, ela disse isso, infelizmente, ela não comentou. Mas a minha preocupação é só essa, esclarecer que não houve incompetência do temário. Agora, como que vai ser deliberado as inscrições dos professores? Não, ninguém está dizendo que os professores são culpados do FIS e não arrecadar dinheiro. Obviamente que não. Como eu disse, houve promoções que a gente fez. Não, sim, sim. Caso alguém esteja pensando isso, porque a gente sabe que as pessoas aumentam as interpretações de que agora o FIS não arrecadou dinheiro porque os professores entraram de graça. Eu acho que ficou compreendido já isso daí. Só finalizando um pouquinho assim, só para esclarecer. Infelizmente, não foi dito aquilo que pegou para o temário, que foi que o temário não havia cumprido a parte dele. Só isso, pessoal. A gente tem na sequência o Thomas. Bom dia a todos. Eu acho que nós temos que nos ater àquela pauta, principalmente porque tem outras pessoas que têm outras coisas para fazer aqui. Então, eu só queria tentar ver se a gente consegue vencer essa pauta e dar seguimento a outras atividades. Prestação de contos da SL não vai ser feita aqui, já foi comentado, a Jane não está. Inclusão de novos associados. Tem alguém aqui querendo ser incluído como associado? Você já preencheu a ficha? E já foi encaminhada? Então, nós temos que dar uma resposta a ele, Júnior. Nós temos uma resposta já para dar em relação a acrescentar novos associados? As fichas de novos associados? Ele preencheu a ficha de novos associados. Não, antes. Antiga? Não, mas precisa da vista pública que o associado precisa ser referendado pela Assembleia Geral. Não ocorreu a Assembleia Geral. Houve várias declarações. Então, o primeiro a Cristina está com as fichas. A gente pode fazer a leitura para saber quem são os novos associados. Como essa reunião não vai ter peso de Assembleia, a gente vai efetivar esses novos associados em outubro. Mas a gente pode... Ainda não. Ainda não li a lista agora. Só um pouquinho. A lista. Tudo bem. Deixa eu só concluir então aqui. Isso vai ser lido então. Vai dar questão daquela... Inclusão de novos associados. Propósito de alteração da estatuária. Foi feito o GT. Nós vamos nos reunir. Agora, é isso que eu queria falar. Nós estamos aumentando a banda lá da SL. Nós temos hoje em dia um link de 2 megas só. O uplink é muito baixinho. Para fazer coisa, a partir dali não rola. Eu espero que a gente consiga não só sobreviver, como ainda ampliar o nosso acesso lá na SL. Nós vamos contratar uma fibra. Então, nós vamos ter mais banda. Então, nós vamos poder fazer com que as reuniões dali sejam acompanhadas por quem quiser acompanhar. O pessoal do Rocket Chat já estou em contato com ele. Nós já temos um servidor que se chama conversas arroba software livre org. Tem um Rocket Chat lá. Não estava funcionando ainda a questão do vídeo, mas o chat de texto já está funcionando. Eles me prometeram que vão instalar um troço lá que permite gravar as reuniões, o áudio das reuniões. Então, sim, vai ser possível acompanhar as reuniões da SL e fazer videoconferências para quem quiser discutir coisas da SL. Então, isso está contemplado na nossa lista lá de tarefas. Agora, comentário. Teve reuniões pré-fisle que nós convidamos todos os associados. Tinha lá uma ferramenta para se comunicar e apareciam duas, três pessoas. Então, não é só falta de ferramenta, não é só falta de avisar a reunião, é falta do pessoal que você tem interesse em participar. É um pé no saco às vezes a reunião? Sim, é um pé no saco às vezes a reunião. Mas tem que aguentar. De duas, três horas se aproveita meia hora de realmente coisas encaminhadas. É assim que funciona a democracia. Tem muitas conversas paralelas. Enfim, quando a gente subir essa ferramenta, vão ter reuniões pontuais sobre assuntos específicos como a proposta da alteração estatutária, mas vão ter reuniões normais com diversos assuntos. Vocês veem, tem uma pauta tão pequena dessas aqui, nós já estamos aqui a uma hora e meia e pouca coisa realmente se encaminhou. sustentabilidade do FIS, ninguém falou nada ainda e a indexação dos sócios é a mensalidade. Ok, então, o que eu pedi a palavra só para encaminhar é o seguinte, nós estamos, sim, empenhados em permitir a participação remota de sócios. E nós vamos fazer uma prestação de contas no sentido de dizer tal dia teve tal reunião, a ferramenta estava aberta, apareceram duas pessoas ou três ou cinco pessoas. Quantos sócios nós somos? Duzentos e tantas pessoas. Então, não é por falta total. Nós temos uma lista, lista de e-mail funciona muito bem, quem programa no kernel se comunica por lista, só e-mail funciona perfeitamente para fazer, para construir um kernel. Como é que não vai ser suficiente para construir uma negociação de uma associação? Então, nós temos uma lista, se alguém quer uma nova lista, a gente cria novas listas, lá o mailman tem espaço para mais listas, podemos usar mailman para falar lá pela lista, não precisa ser e-mail ponto a ponto, quer dizer, não faltam canais para se comunicar. O que falta, no meu entendimento, é a pessoa dedicar meia hora, quarenta minutos, uma hora da sua semana para tratar de assuntos não interessantes, mas necessários. Todo mundo, hoje em dia, só busca assuntos interessantes, mas tem algumas vezes que assuntos não são interessantes, mas são ser tratados. Então, existem canais de comunicação, nós vamos ampliar esses canais de comunicação, mas nós precisamos de participação, falem com os seus amigos, com os seus outros sócios, com os seus vizinhos, tem um tal canal da SL, eu sou sócio, e outra, por favor, sócio kit, teve vários associados antes do Física, eu sou sócio, eu quero entrar, você está com dois anos atrasados na mensalidade, quer dizer, pelo menos a anuidade, a pessoa tem que estar em dia para fazer essa entrada gratuita de sócio. Obrigado. Depois do Thomas, tem o Tiago inscrito. Tiago. Só umas questões que eu esqueci de falar na hora que eu falei, sobre também para conseguir mais associados. Uma proposta que surgiu e já surgiu em uma outra reunião, mas a gente não efetivou, conversei com o Sadi, de novo, e agora tentar formar um grupo, isso já está sendo formado, então, era aproveitar a pulverização do FliSol, que ele tem em várias cidades, para colocar, talvez, as organizações regionais do FliSol como embaixadores para trazer mais associados. também colocar para eles se tornarem associados e trazerem mais associados. Então, é uma coisa que pode ser encaminhada para o grupo de GT, de associados, de membros. Outra coisa que também surgiu, que também já está surgindo na reunião do FliSol, aqui no Fisley, e também foi colocado em outras reuniões também, que teve ano passado, da Assembleia, era uma parceria com os institutos federais para ajudar a fazer o FliSol e aí também potencializar essa chamada de inscrições como membros. Então, parece que já tem gente que a gente conversou aqui nesse Fisley interessado, que trabalha em institutos federais, pode ajudar a articular isso dentro dos institutos federais. Você está inscrito no GT de sócios? De sócios, não. Não? Eu acho que eu vou ter que... É verdade. É verdade. Porque isso, essas coisas mais... Assim, na realidade, a gente definiu por criar os GTs e depois, dentro do GT, faz todas essas coisas. Para todos os demais sócios, a gente pode consultar o GT, ver o que está rolando de debate. Mas, para ti que tem um monte de sugestão para sócios, acho que é bacana fazer parte do GT. Só mais uma coisinha. Surgiu, aconteceu no... também no Fórum da Internet Brasileira, o lançamento da coalizão de direitos na rede. Na verdade, eles também vieram aqui apresentar essa coalizão. E a ideia é dar uma continuidade na luta que teve do Marco Civil, porque a gente está sofrendo muito ataque no Congresso em relação a modificações, a mutilações do Marco Civil. São mais de 100 PLs que estão tramitando lá com esse objetivo. E eu acho que é uma pauta importante também para a ESSED. Também participar dessa discussão política em relação aos direitos na rede e o Marco Civil. Então, existe mais de... tem mais de 15 entidades internacionais que estão assinando essa coalizão. Essa coalizão, ela é fruto de uma mobilização no Brasil, mas está se expandindo para além do Brasil. Conversando também com o pessoal da Mozilla, eles já estão sabendo, também estavam interessados em assinar. Eu acho que é uma coisa interessante de encaminhar para a ESL participar dessa coalizão ou assinar o manifesto dessa coalizão. Está bem? Está nada. O próximo é o Fernando. Gostaria de entrar um pouco na questão da sustentabilidade. muitos eventos estão nessa questão de crise, pouco apoio. Muitos eventos estão acontecendo hoje pela questão da doação e o interesse das comunidades em compartilhar. Então, acredito que seria interessante aumentar essa campanha de divulgação das doações e trabalhar ela já pensando para o próximo FISL. Claro que muitas doações são de valores pequenos, mas é de grãozinho em grãozinho. para que chegamos lá para o próximo FISL, já tendo um caixa legal. As pessoas que vieram esse ano, tenho colegas meus que vieram pela primeira vez, que vejam o evento já pensando não gostei disso. Então, contribua para que o próximo evento seja melhor. Está muito falado essa questão da crise, todo mundo está consciente que existem muitos cortes em muitas coisas, mas como esse foi um FISL mais amigável, mais próximo, mais de contato humano, acho que essa questão vai ser bem interessante, pensando para os próximos FISL. Então, que continue a questão das doações e que se aumente também, principalmente em redes sociais, a divulgação da questão das doações. Continuando também com a questão, você doou tanto, camiseta, um bóton, para que não seja apenas a passagem branca, mas que possa ser aumentada essa questão da arrecadação de fundos para os próximos FISLs. Fernando, faz um meio ano ou mais, acho que mais, que a gente vem pensando em fazer financiamento coletivo. Já estudamos um pouco, pensamos, mas, por em prática, a gente não pôs, a gente colocou a questão da doação, funcionou, foi bem, se não tivesse tido a doação, é pouco provável que nós estaríamos no FISL hoje, mas acho que é importante a gente repensar essa parte da sustentabilidade, a gente está num momento financeiro complicado, e que está nos forçando a nos reestruturar e nos repensar, principalmente porque o FISL, se comparado com outros eventos desse mesmo porte, dessa mesma forma, da mesma forma que ele funciona, ele é um evento barato, mas, se comparar com eventos pequenos, organizados por comunidade, ele é um evento muito caro, só essa estrutura da PUC já é muito caro, todas as locações, descontratações, tudo isso, custa bastante dinheiro, então, organizar um FISL não é uma tarefa trivial, acho que a gente tem que pensar uma forma de como a gente vai conseguir lançar esse evento para daqui muitos anos, porque a gente nem sabe se ano que vem a gente não vai estar na mesma situação financeira ou pior, tomara que melhore, mas é o momento da gente pensar e achar outras formas de se sustentar, de sustentar esse espaço para a gente poder vir aqui trocar essas ideias. É por isso que eu pensei nessa sugestão, porque assim, pensando até numa campanha, por exemplo, você gostou do FISL desse ano, então contribua para o próximo acontecer, mostrando o quão grandioso foi esse evento e também tocando naquela questão, olha, pode ser que o ano que vem ele não venha acontecer por questões financeiras, então você gostou do que viu, venha, participe, colabore, ajude-nos a realizar o próximo FISL. Marcelo, agora está inscrito. Só uma questão de ordem, eu não sei se eu entendi bem, essa assembleia não tem nenhum poder deliberativo, houve como uma deliberação para que não houvesse deliberações, é isso? Não estou entendendo assim. Não, é o seguinte, para acontecer uma assembleia, uma assembleia, de fato, a gente precisa fazer a convocação da assembleia antes, não foi feita a convocação da assembleia, tem que ser registrado que vai ser uma assembleia, porque tem que ser comunicado todos os sócios com 15 dias de antecedência, 20 dias de antecedência, comunicação formal, isso é outra coisa, que talvez na alteração estatutária possa ser por e-mail sirva, atualmente a gente tem que mandar uma carta para todo mundo dizendo que vai acontecer uma assembleia, se não acontecer isso, não é assembleia, não pode ser considerada assembleia, é só por isso que tudo que for falado aqui, é claro que vai ser levado em consideração, a gente só não pode abrir uma votação e dizer, não, a partir de agora vai ser assim, entendeu? Mas a gente coloca a sugestão em outubro, aí sim a gente pode fazer dessa forma e no Fisle que vem a gente se organiza para fazer essa convocação. Sim, eu vejo isso uma questão de ordem, a gente não anular essa assembleia, primeiro que houve uma convocação por e-mail e... ... ... ... ... A gente vai iniciar essas comissões que foram criadas aqui, a gente vai criar uma lista, um grupo, não sei como a gente vai trabalhar isso, convocar essas pessoas e abrir para os outros sócios também que quiserem fazer parte, e levar para essa assembleia já esse trabalho para a apresentação dessas alterações estatutárias, entendeu? Não é que ela não tenha... Toda segunda-feira acontece uma reunião e são tomadas e são tomadas são tomadas decisões bastante importantes. Essa daqui também todas as decisões que tiverem aqui vão ser encaminhadas, a gente só não pode fazer alteração estatutária, a gente pode rever... a gente pode fazer a leitura e abraçar os novos sócios, mas não pode ser reverendado como sócio efetivo, porque não é uma assembleia que tenha sido convocada, então, ela tem peso de reunião, mas tudo que for falado aqui é válido, não é desprezado, não é porque não é assembleia que não seja válido o que a gente está fazendo, é sim. É porque eu vejo já que tem um item que é inviável, como essa convocação de impressa, esse item é inviável, a convocação impressa, a convocação registrada, como está aqui no estatuto. Eu acho que é razoável os próprios associados, pela própria lei, pela própria justiça, que tem alguns itens que são caducos. Então, essa convocação impressa aqui registrada é caduca, não se tem como praticá-la, é impraticável. Então, o e-mail acaba sendo o razoável, não tem que ter uma razoabilidade. Então, se a gente for toda hora anulando a assembleia, é porque não fizemos esse item. Eu acho que quando o estatuto está caducando, a gente vai correndo riscos, correndo riscos. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que colocar cada vez de uma forma mais efetiva, assembleias válidas, assembleias sérias. Então, isso é muito importante para o avanço institucional da ESL, para que a gente não seja aqui só discutindo, discutindo, onde as discussões não dão encaminhamentos, não dão mudanças, não se fazem, fica só no nível de discussão. Então, a gente precisa de ter essa esse formalismo e um compromisso sério do que é decidido aqui na assembleia. Então, eu vejo que, nesse sentido, não deixa de ser uma crítica, porque eu acho que, porque eu me sinto, por exemplo, totalmente inseguro, minha ficha está aí, e, simplesmente, eu não fui, minha entrada não foi referendada, por conta de um, de mecanismos que estão caducos. Então, a gente tem que procurar muitas vezes referendar e falar o seguinte, não, arriscamos, vamos ler essa inscrição, vamos referendar esses sócios. Por quê? Porque, só porque um item é impraticável, a gente vai ter que anular a entrada desses novos sócios. Então, tem algumas coisas que eu acho que estão muito, estão erradas. A gente precisa de correr um pouco de risco. Assim, eu acho que nesse grupo que está se constituindo aqui de fazer alteração estatutária, a gente tem que pensar todas essas coisas que estão, que já estão ultrapassadas, e propor a mudança delas. Algumas coisas a gente tem que consultar, porque tem coisas que são que é legislação de ONG, de organização, então, muitas delas a gente também não pode ultrapassar o limite que o governo nos impõe como uma ONG. A gente tem que cumprir algumas determinações prévias que não são da nossa vontade, que é porque assim funciona uma ONG. Mas, tudo aquilo que a gente puder fazer, se pode ser convocação por e-mail, não precisa ser impresso, e a gente acha que o conjunto dos sócios acham que isso é melhor, vamos encaminhar, sim. O outro ponto que você tinha dito é sobre já considerar os novos associados como sócios. Isso. Acho que a gente não pode deixar passar essa assembleia. houve convocação e eu acho que essa referenda, isso ajuda a gente a fazer o barco andar. Se a gente impedir esse pessoal aí, vai ficar no limbo até outubro. Então, eu vejo que eu participo de um GT com uma ficha de sócio que não foi referendada. Marcelo, o seguinte... não se preocupe, as suas demandas vão ser encaminhadas no peso de reunião semanal da SL. Se a sua ficha não for referendada ainda, isso não é tão relevante. Isso nós podemos passar por cima. referendá-lo como sócio hoje nós não podemos, mas levar adiante as suas discussões nós podemos. E se a sua ficha vai ser referendada em outubro, nada impede que as discussões de mudança estatutária continuem, comecem. Vamos criar uma lista, vamos começar a conversar sobre isso e vamos já propor em outubro a sua referendação e já as propostas da mudança estatutária. Então, não se frustre. E para nós é sempre uma alegria receber um novo sócio. Todo mundo, eu nunca vi ninguém não ser aceito como sócio na SL, porque para nós é uma alegria ter sócios. O que... esse mecanismo de aceitar ou não aceitar é caso alguém queira se associar para pôr a associação em risco ou alguém que não é do software livre ou não queira ser do software livre está aqui por alguma alguma coisa que... uma espionagem, seja lá o que for. E aí a gente tem esse mecanismo para dizer, bom, nem todo mundo, os sócios, todos os demais sócios têm o... o aceite dos novos sócios para não pôr esse... para não colocar em risco. Tanto é que é colocado, são publicizados esses nomes e qualquer sócio pode dizer, não, não, eu sei que esse cara não pode estar aqui por causa disso, 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 disso. Como um casamento, que tu vai lá e diz, pode casar ou não pode casar, tem alguma coisa contra e tal. mas nunca aconteceu, gente, todo mundo, principalmente, todo mundo que está aqui no Fisle há quatro dias é porque verdadeiramente está dentro disso e podem ter certeza que todos que estão afim de fazer parte, construir a associação, construir o Fisle e estar trabalhando junto pela causa vão estar junto conosco sem dúvida. A gente fica até muito triste quando alguém diz que não quer estar conosco. é sempre um impacto, puxa, menos um cargo. Só antes do caso, passada para o caso, as listas, as propostas que a gente recebe, a gente não tem um formulário que só tem que fazer aquela bichinha, que é uma coisa que está forrada daqui, o produto já está pedindo para ser atualizado e a gente dá uma das propostas que a gente tem que realizar esse trabalho online, mas, na medida que a gente recebe essas propostas, elas são agastadas nas listas de sócios, acho que já está recebendo, então, tem uma questão que a gente encaminha a gente associar de uma forma de um atendido, então, a gente já começa a participar nesse quatro minutos. Realmente, o nome vai aparecer numa celular, esse nome é que é o macarato do tipo. Já que a gente está nesse assunto dos sócios, se o Castro nos permite, a gente pode fazer a leitura antes da tua fala? na realidade, essa questão da aceitação do sócio, da homologação da filiação, ela vem em benefício daquele que ainda não foi homologado, porque não cobram dele a anuidade. Não, eu digo que não chega a restringir a participação de ninguém. Por quê? Porque qualquer deliberação e tudo mais é sempre por Assembleia Geral, se concorrer, fazer alguma coisa. Como na Assembleia Geral o primeiro item é a aceitação de sócios, todos aqueles sócios que estão naquela condição precária, vamos dizer, que ainda não foram oficialmente aceitos, eles estão atuando dentro da associação, como a Cristina explicou, na medida do seu interesse, e quando eles poderiam ter alguma restrição, que é não ser votados ou não poderem votar, acontece a homologação daquela... Então, acho que não deve haver uma preocupação maior em relação a isso, em relação a isso. Só tranquilizando as pessoas e também não deve haver um motivo de frustração. E a associação também não enfatiza isso, ah, você é um sócio ainda não aceito, ninguém fala isso. Todo mundo pode construir, o FISL construir a associação independente de ser sócio ou não. a única coisa que diferencia um sócio efetivo de qualquer colaborador é que o sócio efetivo pode votar e ser votado, ele pode fazer parte da coordenação do conselho, de toda a organização diretiva da associação e tem direito a votar nesse conselho. Posso fazer uma parte? Claro. Então, se possível, eu gostaria que a homologação da minha inscrição fosse feita antes do próximo da próxima assembleia, antes da votação do conselho, porque eu gostaria já fazer parte do conselho. Então, um direito de ser votado é preciso de que você seja sócio. Aí isso aí é um ano de associação para poder fazer parte da... Tá bom. Não, 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 Castro. Depois da assembleia começa a contar um ano ou seis meses, um ano acho que é. Não, mas é essa interpretação que é feita, é o que está escrito lá. Claro que tudo que é feito é porque quiseram lá em 2003, quando foi constituída a associação. Tá, aí a gente vai precisar mudar agora nessa próxima alteração estatutária. Jussara. Isso. Fala, Jussara, pode falar. Eu não sou sócia, eu estava esperando exatamente um aval na hora que falasse sobre a contribuição de quem, enfim, não é sócio. Eu queria fazer uma observação sobre o evento. Eu estou aqui representando uma atividade que foi construída exatamente na área de comunidade sobre a participação feminina e a diversidade no evento. Só para fazer uma pontuação, a gente ficou muito feliz com a questão da política de assédio, como ela foi aplicada, a organização foi ativa em todas as situações, e isso a gente ficou muito feliz, contribuiu mesmo, mas a gente veio trazer que, assim, infelizmente ela teve que ser aplicada mais de uma vez. eu tive notícia de alguns casos, teve um caso muito emblemático que nem sei se cabe falar os detalhes aqui, porque foi exatamente fechado que a gente não ia repercutir esse caso para não expor as pessoas envolvidas, e graças a isso a gente teve uma reunião das meninas que participam e a gente tem algumas propostas aqui, mas essencialmente a primeira e mais importante é de que seja criada uma comissão sobre diversidade para a próxima edição do FISLE, que essa comissão tenha o poder de deliberar sobre situações como as que aconteceram aqui, porque a gente sabe que uma política de assédio ela é para tratar o que aconteceu depois, e a gente quer prevenir algumas questões, e a gente quer também que alguns casos especiais tenham tratamentos especiais aí, enfim, dependendo do que acontecer, o pessoal já propôs, por exemplo, que toda a comunicação do FISLE tenha isso como prioridade, a questão do não-assédio, da inclusão, porque a gente vê aí no painel uma certa diversidade na apresentação do que é mostrado, se fala do futuro de todos nós, mas efetivamente a gente sentiu que essa inclusão não está tendo a importância que está sendo apresentada, no sentido que, até essa crítica foi feita em uma das mesas, o pessoal já veio conversar com a gente, de algumas atividades falando sobre diversidade não terem nenhuma prioridade na programação, não terem grande visibilidade, teve a apresentação de uma menina que foi sobre a participação no FISLE, que ela pegou os dados, conseguiu minerar, apresentou qual que era a participação de mulheres e de homens e tal, e mal foi divulgado isso daí, então a gente acha que esse tipo de coisa precisa ter uma maior visibilidade e essa comissão poderia deliberar melhor sobre essas questões, tanto anteriores na questão da organização do evento, quanto posteriores no sentido de situações que aconteçam dentro do evento. Eu não sei se exatamente esse é o melhor espaço para fazer esse tipo de sugestão, se tiver algum outro espaço, por favor, e a gente vai ainda mandar também essa proposta por e-mail depois. Você te propõe a estar durante esse ano construindo conosco esse grupo e pensando essas coisas conosco? Claro. Então, coloca a Jussara ali como a nossa primeira integrante do GT. De diversidade. Meu nome é Jussara Ribeiro de Oliveira. Hoje eu sou mestranda na Ofuscar, mas eu faço parte do Blogueiras Feministas e do B-Sides, que são Ribeiro de Oliveira, que são blogs que tratam de feminismo e questões LGBT. e aproveitar o Gabriel e o Gabriel está aqui, podíamos fazer o seguinte, ela citou especificamente como é que é uma comunicação, uma palestra, nada impede que ela converse com o Gabriel e talvez tenha até mais palestras, e a comunicação garanta isso, como é que é fazer, como é que é um, dentro da, como é que é, da parte de notícias, dar ênfase para esse determinado conteúdo que tenha uma reivindicação de que ficou, está certo, assim, subsumido ou até, como é que é, perdido dentro do evento. Então, de repente, essa palestra aparece lá no feed de notícias. O pessoal fez reportagem, o pessoal fez reportagem de algumas, porque foi mais até de uma, que no final até algumas coisas foram organizadas de última hora. Algumas palestras dessa questão da diversidade, a gente só tem a preocupação de não dar o foco para uma pessoa específica, principalmente porque teve pessoas de peso que participaram dessa apresentação e a gente não quer dar a liberdade para um grupo específico, não é questão trans, não é questão negra, não é questão feminista sozinhas, a gente está falando de diversidade como um todo. E aí, quando aconteceu o caso de assédio, a gente até falou de fazer, reforçar não só, porque publicaram de novo nas redes sociais, olha aqui essa nossa política de assédio, isso é legal, mas eu acho que seria legal uma nota mais, tipo, reforçando o compromisso do Fisley com relação a isso. Jussara, já faz muitos anos e daí o Gabriel pode falar, o Gabriel é um militante da área, ele faz a nossa comunicação do Fisley e, além disso, é um cara que pensa o tempo todo sobre isso, fala sobre isso, atua bastante. o Fisley já faz, eu não sei quantos anos, mas muitos, três, quatro, cinco, talvez, cinco anos, já tem política anti-assédio. É lamentável que a gente ainda tenha que ter, ficar batendo em cima do anti-assédio, o assédio já era para ser, naturalmente, não existir, mas a gente ainda tem que tomar ação, tem que tomar medida, tem que fazer esse tipo de coisa, porque acontece, acontece lamentavelmente num espaço como esse onde as pessoas se colocam ou eu imagino que as pessoas que estão aqui tenham um pensamento mais aberto, mais livre e tal, ainda a gente tenha que 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 tá enfim, lamentável. Eu só queria dizer o seguinte, falta cinco minutos para encerrar o nosso tempo aqui. Incluir nessa, nesse material do, 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 como é que é, do Gabriel, que o Gabriel vai depois vai trabalhar, essa questão que decidiu do GT. Sim, então, só para ser sucinto, para não tomar todo o resto do tempo, sobre essa questão da, que, desculpa, Jussara comentou, a gente teve uma conversa no Telegram também ontem, em que se sugeriu fazer uma nota sobre esse caso, sobre a situação. E aí, qual foi, o que a gente fez depois que o pessoal comentou sobre o caso, né, dessa pessoa que sofreu um assédio? A gente conversou com ela, uma pessoa muito jovem, então a gente conversou com a família também, porque legalmente ela não pode tomar decisões em relação à sua própria imagem, etc. Há uma questão ali do Estatuto da Criança e do Adolescente também, de ter autorização de paz, etc. E ela e a família em conjunto chegaram à conclusão que era melhor não fazer exposições que poderiam ser piores para ela junto. Então, por isso que o Fisley não vai fazer nota e não vai se manifestar, porque as nossas redes são muito potentes e a gente não vai dar visibilidade para isso dessa forma. É claro que nada impede, que, por exemplo, você comentou que ia fazer um post no blog, nas blogueiras, e aí se precisar de uma posição do Fisley, a posição do Fisley é essa, de que a gente lamenta muito e que a gente deu todo o acolhimento necessário, mas que isso significa, a própria chegada da denúncia significa que a política anti-assédio tem um efeito. E a gente fez um reforço na divulgação, mas esse não foi um reforço pontual. Isso foi mandado para todos os palestrantes no e-mail geral de palestrantes. A gente fez uma campanha no ano passado para resgatar as mulheres na área da tecnologia, entre outras coisas. sobre as mesas, houve um comentário de algumas palestrantes sobre a necessidade de a gente colocar as mesas sobre a política, sobre as questões de gênero e diversidade em geral em horários melhores. E aí o PH explicou que o horário das palestras é decidido por um algoritmo e que isso realmente nos passou. Então ficou como uma sugestão para o ano que vem melhorar isso. E aí a gente fez muito em cima da hora, a gente fez uma roda de conversa com a Daniela Andrade, que é uma ativista trans bastante conhecida, para falar em específico sobre a empregabilidade das pessoas trans e aí focando muito nisso mesmo, porque esse é um problema que é diferente de outras coisas que as mulheres cisgêneras vivem, etc. Por isso que a gente focou realmente nisso. E aí que bom que estão criando um GT, porque aí cada vez quanto mais gente, mais democrático fica. Enfim, acho realmente muito bom. A única coisa que eu vou reforçar é rápido. A nota que agora a gente está pedindo não é sobre o caso em específico, é o compromisso do FISL com a diversidade. É essa nota que a gente está reforçando aqui, que seria interessante ter depois do evento. Vamos encaminhar com o Gabriel e a gente toca. Porque já é um compromisso de muito tempo, a gente já teve aqui o grupo FEMEN, já teve várias coisas aí, e o Gabriel pode trabalhar melhor, falar melhor sobre isso. Acho que nunca é demais. Acho que a gente vem falando sobre isso todo o tempo, na nossa comunicação. Mas tudo bem, a gente pode fazer. É uma preocupação muito relevante dentro das nossas reuniões durante o ano todo. O tempo todo a gente trabalha esse assunto. Bom, gente, a gente tem três minutos. Eu vou tentar ler mais rapidamente os novos sócios. Então, Max Roger, de Porto Alegre, Jason Clayton, de Criciúma, o Paulo Ricardo Vieira, de Porto Alegre, Claudinei Dias, de Canoas, o Bernardo Caron, de Porto Alegre, de Porto Alegre, Marcelo Akira Inuzuca, Inuzuca, desculpa, de Goiânia, Gabriela Fernandes, Gabriela Fernandes, de Porto Alegre, o Diego, Diego Tiago Guimarães, de Crivella, Minas Gerais, Curvella, Minas Gerais, Curvella, Antônio Martins, de Esteio, Rio Grande do Sul, Gabriel Peixoto, de Porto Alegre, Danilo Rodrigues, de Belo Horizonte, Alexandre Bonamain, de Porto Alegre, Erivan Miguel, do Rio de Janeiro, Kleber Machado Léz, de Florianópolis, Bruno Lopes Paim, de Porto Alegre, André Luiz Azevedo, de Niterói, Rio de Janeiro, Elvis da Silva Strebeck, de Porto Alegre, Fabrícia Moraes Ferreira, de Porto Alegre, Felisberto Seabra, Luiz Leves, desculpa, Porto Alegre, Luiz? Luiz. Rafael Pese, de Porto Alegre, Sátira Pereira Machado, ou Sátira, de Viamão, Telmo, Baragna, de Porto Alegre, Oi? Brunhara, desculpa, o pessoal que está aí, desculpe, que bom que está aí para corrigir os demais que não estão, vai ficar como eu entendi. O Érico Luiz Berna, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Leia Ruti, Daut, aonde está? Porto Alegre também, Leandro Marcelino Vieira, Porto Alegre, Adriano Canabarro Teixeira, de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Rosane Beatriz Mondino, de Porto Alegre, e Maria Margarete Lins Rosa, Rosal, de Porto Alegre. Esses foram os associados durante o ano, ainda a gente tem mais um grupo aqui que se associaram durante o evento até ontem, os que se associaram aqui durante o evento com a Cristina na recepção até ontem, foi o Alexandre Moisés Penteado Rodrigues, de Porto Alegre, o César Augusto Brod, de Lajeado Rio Grande do Sul, Christian Schneider, de Porto Alegre, Sérgio Augusto, de Porto Alegre, Ana Luísa Pereira Brod, de Porto Alegre, Tiago Farias Mendonça, de Conceição do Maracatu, do Macatu, Rio de Janeiro, acho que é isso, Marcelo Mena Dias, de Porto Alegre, Luan Foleto, acho que é, Foleto, de Cidade Velha, do Espírito Santo, Velha, não sei o que, Velha, eu acho que é o mesmo desse daqui, Venda Nova dos Imigrantes Espírito Santo, opa, teve dois associados no mesmo lugar, que bom, e Renan César Alté Machado, também de Venda Nova do Imigrante Espírito Santo, Venda Nova, acho que é, Venda Nova, dos Imigrantes, Camila Sarmento Brito, de Belém do Pará, então, são esses os novos sócios, as novas propostas de associados, e encerramos aqui a nossa reunião da Associação de Software Livre, no FISL 17, Obrigado a todos e até a próxima. A todos interessados em participar da Associação Software Livre, a gente realiza as nossas reuniões aqui no Tecnopuc, às segundas-feiras, às 18h30, para confirmar se haverá reunião, em qual sala, porque a gente faz um agendamento de sala. A cada 15 dias tem uma reunião, uma vez por mês a gente tem uma reunião, e é feito um agendamento de sala. Primeira, segunda-feira do mês, são as reuniões.